Eita! Ah, esse tá! What? Metal Slug! Metal Slug? Metal Slug! Eita, é a fonte! Nossa, mas é jogo de estratégia do Metal Slug? Metal Slug Exponde! Meu Deus do céu! Caralho! Que da hora! Que da hora! Que da hora! Gente, a minha live inteira... Eu tô muito atrasado por trás! Caralho! Meu Deus do céu! Esse é o jogo tão esperado! Tá bom legal, tá bom legal! É, ó! Ó, o Tembu não foi fazer xixi não, hein? Eita! Eita! Eu já estou durando por TV! Ele já está durando por la agenda... Ah, ele já está durando por protective. Aí ele já está durando por ele! Perdemos a barba O que aconteceu? Nada, mano A gente tá falando do jogo aqui Engraçado A gente tá curtindo o Weezer Um jogo muito engraçado aqui A música mais famosa do Weezer Loucura, loucura É o Pinocchio Souls, isso aí? Acho que é Tá muito parecendo Eu juro que por um momento eu ouvi o Pinocchio Souls Eu fiquei enraçado É que você passa na Revolução Francesa o Pinocchio Souls? Não, é Steel Rising, outra coisa É outro Tengu, oi Fala mais pra gente Como é que funciona o Pinocchio Souls É, o Pinocchio Souls é assim Você pode invocar até três Pinocchio Pirocas pra lutar junto com você E cada vez que você derrota um inimigo Você consome as pirocas deles E aí você pode usar a piroca Tanto quanto energia Você enfia a piroca em si mesmo Pra usar como energia Ou você pode trocar Ou você mama a piroca Mama, é Você mama a piroca Ou você troca a piroca por bens Bens e serviços Deixa eu perguntar uma coisa No Piroca Souls a rolada é boa? É, depende Tem a roda leve e a roda pesada Mas o Heitor Sabe o que é melhor? O nome do jogo é Steel Rising No fundo era realmente o Pinocchio Souls A gente vai assistir hoje A conferência lendária Lendária Conferência da Konami de 2010 E a battle com os armários De mais de 1 milion de troupes 1 milion de troupes 1 milion Wow 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 1 milion de troupes Love you guys Love you guys This is not the originality Hack and Slash anymore This is an Extra O importante é você ter confiança No que você tá falando Hack and Slash title Not funny Tadinho, véi Tadinho dele, véi Lucha livre triple A Héroes del Rin Bien, bien, bien Porque recuerda Que em mi casa Esse é o Dr. Wagner Cyberrespeçar Ok É o Dr. Wagner Não percebeu pelo estetoscópio? Ei, ei, ei Tadinho dele, ei Tadinho dele Save it for the ring Save it for the ring This is tomorrow Tapa dolorido Ei, ei, ei Caramba, meu Deus Save it, save it, save it Imagina, velho Você começar a brigar E dar um tapa no peito O cara pegou o cindurão O cara pegou o negócio O outro quer pegar também O cara deu desconfortável Puta, não foi assim Que ensaiou, hein, galera Vai tomar um tapão Vai tomar um tapa no peito Caralho Eu acho que ele só está muito feliz De estar olhando para o público Enquanto ele faz isso Esse aí é o Downpour? Downpour, exatamente Ó, Bruno Você viu o que tem na camiseta dele? Muita atenção no cara atrás dele agora O que está acontecendo? Ei, porra Eu nem fico com o cara 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 E no processo Nós estamos evoluindo Nosso combate coreano Em uma direção lógica Que nos propõe A gente aumenta Como nós fizemos Em Homecoming E removendo tudo As mentiras Como se lembram As mentiras Mas o mais importante É ficar claro Os elementos principais Do terror E aquele sentimento De helplessness E dread Que drencham Em essa experiência Amigos e rivais Olha lá Amigos e rivais Ele vai matar o cara Vai matar o maluco É a cara de caca Caralho Também não Ele está acompanhando Com um olhar Assim o cara Tá ligado Por que que ele está tão Pinto O que que aconteceu É Ai caralho Porra Tudo bem que Você está Boupando pouca música Com a gente No tomada MCA Uma pouca música Diferente É Se for duas músicas Você tem que licenciar Duas músicas Muito lindo Nunca mais vou esquecer Essa música Música perfeita Ai que ódio De novo Essa música Ai meu Deus E tipo Tá um clima tenso Olha lá E tá uma música feliz Que ódio vai tomar No olho do seu cu Mas ó Que ódio O que aconteceu comigo Eu não entendi nada Tá animado Faz jogo de carro Mas é legal demais Esse jogo de carro Eu te entendo Eu também tô Mas eu sou viado O que tá vindo agora Kingsbound 2 Que é um jogo Que eu tô interessado Mas a gente não vai ver Nada do jogo Mas são as pessoas Falando do jogo O que que apareceu ali Eu vi alguma coisa O que? Você tem uma primeira Olha a primeira Olha a primeira E depois A chance de se sentar E falar O C É entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Você tem a fé Em meu pai Faça isso para mim Nós devemos olhar Para o horizonte Lançar A escuridão A escuridão E preservar A luz De nossa terra A escuridão E aí É o Tej Queria mandar um beijão Para o meu querido Giuseppe Cadura Beijo Giuseppe Cadura Beijo Giuseppe Cadura Ele acompanha nos momentos Nos momentos mais duros Eu acho que esse cara Eu acho que esse cara Quer matar o caos Não é uma esperança É um sonho Caos O que é engraçado Que é engraçado Que é a identidade Caos Caos Hello Como você está Caos Caos Oh Ricardo Ricardo Então só antes De eu falar do André Eu tenho que admitir Da mesma maneira Como o Sushi Eu não consigo nem de brincadeira Fingir que eu não gosto de você Você é uma pessoa maravilhosa demais Eu gosto demais Da sua companhia Gosto muito Poder dizer que eu sou seu amigo Então é isso aí Ok Eu agradeço você demais Por tudo Certo Opa Tiro da puta Agora que eu ganhei O que eu queria Foda Mas a jogabilidade é bem legal E eles meio que fazem Equivalente União em várias coisas Então tipo Em vez de você mudar Eita Opa Tá começando Essa deu as dois Caralho Tá sem som Caralho Tá sem som Ai meu Deus Tá com som Caralho Meu Deus Socorro Jesus É a Zelda Não não é É o Link Tá mais bonito Caralho 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 Eu não acredito nisso André Eu não acredito nisso André Caralho Eu não acredito nisso André Caralho Caralho Eu odeio muito Eu odeio André Caralho Caralho Eu quero o André Caralho Caralho Como assim André Eu fiquei muito confuso por um segundo Eu fiquei muito confuso por um segundo Eu fiquei muito confuso por um segundo Nossa eu tava muito O que que tá acontecendo E começou o moço Esse foi o melhor momento da E3 Peace